Música Ai que delícia Então fala aí pessoal, bem vindos a mais um vídeo da Dead by Daylight Hoje pra gente jogar de Leon aqui, de sobrevivente novamente E uma partida contra um Blight, basicamente Blight de campeonato velho A build dele é toda de campeonato, zadons mano, Blight de anel ainda por cima O cara sabia dar 180 skin, ah mano, Blight topzera aí velho De campeonato mesmo mano E eu tava utilizando duas perkzinhas aí bem off meta cara Que basicamente ninguém mais utiliza elas Uma delas recebeu nerf, mas ainda é utilizado por algum tipo de missão que tenha no pass né, pra utilizar Mas a partida no mais, deu muito bom velho Quero ressaltar pra vocês aqui, as livezinhas na Twitch não esquece mano Link na descrição da Twitch, as livezinhas ocorrem aí de manhã no caso das 10h30 até umas 2h, 3h da tarde tá Badrão aí basicamente, meio dia aí se você chegar da escola Ou antes de sair pra escola, você pode colar lá na live né, pra gente trocar uma ideia tá Inclusive jogar junto de sobrevivente e me ver jogando de killer aí Porque com certeza eu também vou jogar de killer, passar um pouquinho de raiva de killer, fechou? Bom, bora pras perks aqui, explicar rapidamente e vamos lá Tô vendo aqui então Dance With Me velho, um perkzinho da Kate Danson Mas ninguém utiliza mais ele velho, a não ser numa buildzinha meme Mas ele me ajudou bastante nessa partida, quando eu pulo uma barricada, uma janela, qualquer coisa do tipo Eu não deixo marcas, crash marks sabe, aquelas marcas vermelhas pro killer saber pra que lado que eu tô indo Então, não deixo marcas nenhuma velho, isso confunde demais o killer cara E tô levando aqui, queda equilibrada, um perkzinho que tomou um nerf tempo atrás né Muito tempo atrás, muita gente que utilizava ele, forçava random field e tudo mais pra ficar abusando desse perk aqui Mas ele ainda é um perk bem interessante de se usar velho, só que ele é muito situacional Por isso que a pessoa utiliza dead hard até o talo Quando eu pulo de uma grande altura, o meu... como é que eu posso dizer assim? A minha queda é amortecida, certo? Em 100% ali Né, então não tem aquele stun de queda né, aquele ah, né, que o sobrevivente faz ali E eu ganho um sprint de 150% de velocidade por 3 segundos Então, cair, amortecer, eu saio correndo que nem um louco velho Ai, mas as duas não se combam, porque uma você só consegue se pular alguma coisa, uma janela ou outra coisa do tipo A outra você só consegue se pular de lugar alto, então não comba, eu sei que não comba pessoal Mas, as duas me ajudaram demais, vocês vão ver como o perkzinho off meta ainda assim é bem utilizável tá Não só aquela mesmice, dead hard, dead hard, dead hard toda a vida Bom, e obviamente eu tô levando ataque decisivo, todo mundo já sabe Caso o killer volte pra minha tonelada dentro de um tempo de 60 segundos E eu acertar skill check, né, ele me derrubar e pegar no chão, né, ou pegar dentro de um armário Eu acertar skill check e atordou ele por 5 segundos E tô levando o Vontade de Ferro, um dos meus perquezinhos favoritos, inclusive ele tá aqui atrás, ó Ó o Vontade de Ferro aqui, ó Um dos meus perquezinhos favoritos Que não deixa o meu Leon gemer nada, velho Simplesmente todos os gemidos dele de dor são abafados aí 100%, então ele fica completamente mudo Quando ele está machucado, isso é muito bom pro aquilo ele não saber se você tá invertendo loop ou não É um perquezinho bem, bem subestimado, velho É um perquezinho muito bom, cara Principalmente contra a Spirit Bom, então é isso no vídeo de hoje, espero que vocês curtam a partidinha Que tá muito nice, tá muito foda Não esquece de seguir lá nas lives, tá pessoal Pra gente trocar uma ideia ao vivo aí Link na descrição e também no Instagram Eu sempre vou avisar no Instagram e também vou avisar aqui no canal Na aba comunidades, tá? Pra quem não tiver aí seguindo o Instagram e tudo mais Pra vocês receberem ali o avisuzinho, fechou? Então é isso aí, grande abraço e fui, velho Ah, e tem algumas travadinhas ali, alguma chase, não liga muito, tá pessoal? Infelizmente o gravador aqui deu um bugzinho em alguns momentinhos da chase ali Espero que vocês não liguem muito pra isso porque as chases ficaram insanas, mano Então valeu Pra aqui, pra aqui, pra aqui Eu fui abrir o out dela Caralho, peraí Ah tá, não tá saindo no meu ouvido Calma lá Ah, mano Blight, tryhard com... É Blight bugador de 180 Tá, 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 tá Ah, ele vai ter Kimmigo agora, velho Aí tá sendo amassado, parceira Aí tá sendo amassado, parceira E o gerador não sai, né? Sendo amassado, parceira Sendo amassado Sendo amassado, parceira Sendo amassado Sai, parceira Boa Sai, mano Sai, velho Eu tô com ele há meia hora, cara Agora ela cai Meu Deus, olha Meia hora de chase pra mim não entrar na frente, cara Deixa eu atirar que tá no médio, mano Não sei por que que tá no médio Aí é foda, cara Não vai dar pena Nossa Meu amigo Joga bem Quase Quase que cola o baitzinho do cantinho Me cuida Tem gerador lá de cima pra pegar ainda Vou ter que fazer isso aqui, ó Caralho, veio duas skill check, mano? Como assim? Que porra é essa, velho Putz, foi mal, velho Tem que fazer esse Ué, velho Eu já saí daí faz tempo, mano Caralho, aqui não tem mais palete Tomei no meu cu Ok Jogar campeonato, né, velho É blight de campeonato Vamos jogar que nem campeonato O cara joga muito bem de blight, velho Daria, velho Mais um tanque, daria Hum, ele errou a subida Não me tira, velho Não me tira, não me tira, não me tira, não me tira ainda Não me tira ainda, não me tira ainda Não me tira ainda Ele sabe que eu tô sem ds Ele vai voltar pra me tunelar Boa Vem Pelo menos eu ainda tenho bl Ainda tem essa palete aqui, nice Sença, mano Ele aperta a W, não Ah, não pegou esse hit, cara Não pegou esse hit Termina esse gen, cara Pelo amor de Deus Eu morro, mas Se der 3 Skyscape Vocês me devem muito aí, mano Ah, um tanque Um tanque só Ele deve estar de... Como é que é o nome? Ele tá com aquele addon de ver através da parede a tantos metros Ok Se esconde Ou não Não precisa Caralho 3 Skyscape, velho Eu quero que vocês façam um 3 Skyscape Eu mereço dar esse 3 Skyscape pra vocês, velho Por favor Nice, cara 3 Skyscape, parceiro Justo porque ele achou que a Eloide teria uma ds Ah, não H-Bag também não, velho Caralho Que chase Que eu tive com ele, meu parceiro Que chase, velho Sabia que ele tava de perseguidor motivo Porque ele veio seco em mim no começo, já Gancho do Tormento Intervenção corrompida E garantia do morto Padrão Ah, ele tava de anel ainda, velho Blight já não, Blight Trai erradão, velho Blight de campeonato isso aqui, velho Isso aqui é Blight de campeonato total Bom, então é isso, pessoal No vídeo de hoje Na verdade nem ia gravar nada Mas eu botei assim só pra gravar E acabou que deu Uma baita partida, velho Uma baita partida mesmo Grande abraço, pessoal Tô de melhor sem preso Cês são fodas, mano Segue na Twitch aí pra não perder as livezinhas Segue no Instagram pra gente trocar uma ideia Fechou? Grande abraço E fui Tamo junto Tchau